A cada hora eu tenho mais ou menos uns 320 novos filhos. Olha aí, nasceu mais um. Eles vêm ao mundo tão parecidos e no instante já estão tão completamente desiguais. Os que conseguem estudar numa escola boa vão longe. Eu não me aguento de orgulho, mas eu fico triste vendo a dificuldade dos outros que não tiveram a mesma chance e hoje estão aí soltos no mundo, sem direção. Por isso, eu tenho pedido a fazer, meu filho, ajude na educação dos seus irmãos. Faça isso por mim, sua pátria mãe, sua pátria amada. Faça isso por nós, porque só quando todos os meus filhos tiverem uma educação de qualidade mesmo, aí ninguém segura vocês. Aí ninguém me segura. Educação para todos. Todos pela educação.